fechou em mim que sorte velho tem gente tem gente do meu lado não tô suave tô suave você não pode rastrear que eu vou ter que jogar ult vou ficar aqui no canto da tape aqui mano aonde tem dois no meu lado ou três ainda bem que eles não sabem do segredão os cara tá desesperado pra lá e pra cá e depois gás é aquele gordo lá crise eu acho é esse tipo lá da Wigman tá cheio de gás aqui dois desativou um o que é só com a minha ult a gente vai andar devagar já tá cheio ali velho calma hein Eliana não tô suave você tá desesperado aqui tem gente aqui do lado tô bem na pontinha da teça aqui ele está com granada na mão não tem granada de fogo puxa a da Wigman é o corno mesmo nossa incoming frag o 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 e o o o o as Eu recuei, recuei, recuide Era pra me ter deixado por último, eu falei se ele mandou jogar Tá aqui do meu lado esquerdo o carro, acho que tá aqui Olha ele aqui Eu não tenho arma nenhuma, agora fodeu Eu gravei cara, eu falei que não ia ver quem era Vai mandar mensagem pro cê Diego Agora eu duro infeliz nessa cara O cara, o cara Mano do céu, jogou demais Olha eu Mano, o que que é isso véi Mano, eu faço que dó, nós salvamos, corremos Leandro veio na parte Eu gravei, gravei Tchau